Música Família se apõe na fátima do Leandro Maria Alves durante a reunião de missão. Bispo Fundo de Acesa Bocão, Dom Leandro Maria Alves, em Inan, Maria Santina da Costa Tilman, a agradecer para a Roma que a família se apõe na fátima do Leandro durante a reunião de missão e a responsabilidade de todos nós nos mostramos para a família do Leandro e a família Rássica. Ami, familia Ráliu, ba, buat nebema ka anesang sagral nian, anesang buat tira selukne anesang umano nian de pois, neso apagadesang halo ita, atu bele kontenti nafatin, amutu ko malu sirahutu atu a company bispo nebato nini servisitorora. Eu tenho um trabalho para todos, eu entregar um trabalho para todos, um trabalho para todos e no cuidado. E hoje eu estou falando, eu estou aqui, e-maili gerenciam. Eu estou aqui e-maili de um trabalho para fazer isso. a Costa Tilman, o Andahat o Simão Aling na Insa Nulua Ressinha. E agora, no ano passado, o Flunabril Tinane, o Leandro Maria Alves, que tem confiança do Santo Padre Francisco, que tem que matar o Basarani Sira e que pertencem ao FG Bocão, que substitui o Mactoban do Basilio do Nascimento. Equipo Cobertura, Jemen.